Presidente da Confederação Brasileira de VAR Boa noite pessoal, eu sou tímido, vou falar rápido Queria agradecer a Prefeitura de Cabo Frio, patrocinadores, o João Eu vou me emocionar porque eu choro, eu sou chorando, tá pessoal? Eu não sei se você vai querer traduzir, talvez... Se eu chorar você traduz É um momento especial para essa VAR, porque a gente vem Desde a gestão de janeiro até agora trabalhando forte Pelo profissionalismo no esporte E eu queria agradecer o apoio dos atletas brasileiros E o apoio de todos os atletas aqui presentes, prestigiando o sul-americano Que para a CBVAR é o grande último ato de 2018 Já pensando em 2019 Que a gente vai ainda mais trabalhar pelo desenvolvimento do esporte Então pessoal, eu deixo aqui um recado para esses dias de competição Vamos deixar que o VAR é o espírito do VAR Respeito, união e amor prevaleça Isso está acima de qualquer medalha e qualquer competição Que as pessoas saiam daqui com mais amigos Talvez com menos medalhas Mas com uma união cada vez maior pelo desenvolvimento do esporte E isso eu quero que a Renata traduza para o espanhol Obrigado! 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 Obrigado!